Cego, abusado, tá ligado, né pai? Hoje é dia de baile, tô naquele pique Cabelinho na régua, camisa de time Então brota no barraco, que hoje tu vai sentar firme Brota, brota, que hoje tem Oi, é que aqui na sua mão, putaria rola firme Novinha bate-bu-nu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto E o famoso Degustafone, bebida, cavalo, branco E lá no final do ano, é ricoada com as perversas Tosquita de peça, que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, uns 5-7, uns 5-7, uns 5-7 Diz, me peca, me peca Veneno, o cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, minha nócala na rocinha, olha a frente, refazão Hoje eu quero limitar na linha e fiquem com a pandanão Então tá lindão Tosquita de peça, que vai indicar Tosquita de peça, 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 peça Tosquita de peça, que vai indicar Tosquita de peça, 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 peça Rinha no beat, só hit, peça, peça Zaca, zaca, zaca Hoje é dia de baile, tô naquele pique Cabelinho na régua, camisa de time Então brota no barraco, que hoje tu vai sentar firme Brota, brota, canje, peça Pô, é que aqui nós fuma um, montaria rola firme Tô vim a bate-bombu, ver quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto E o famoso Degos tá forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano, é que voada com as perversas Tosquita de peça, que vai indicar Puxei na minha, fui na linha O 5-7, o 5-7, o 5-7, o 5-7 de bebeca Veneno, o cabelinho na régua E com a camisa do Grêmio, tá bonitão Minha na cala, na rocinha, olha o ventinho de facção Hoje o hotel que tá na linha e fica com o pão da mão Então tá lindão Tosquita de peça, que vai indicar Tosquita de peça, peça, peça Tosquita de peça, que vai indicar Tosquita de peça, peça, peça Tosquita de peça, peça, peça Ria no beat, só rir, pé, pé, pé Zato, zato, zato